O que essa moça tá fazendo aqui? O que essa moça tá fazendo? Você tá vendendo picolé aqui? Tá vendendo picolé? Essa moça é a Kelly Zaninelli Ela que coloca as letrinhas que aparecem todas aí no vídeo Agora é o Leonardo Tá tudo bem? Agora é o Leonardo Tá tudo certinho lá? E o Vaqueiro? O Cowboy? É, o Cowboy é o namorado dela Sistemático Uma vez fizeram um despacho aqui na frente da televisão E aí eu falei pra Kelly Vai lá, busca a maçã da macumba Que nós vamos comer no ar Foi ou não foi? Foi Eu não comi? Comi Eu não tava nem aí pro negócio de macumba Será que aconteceu? Eu acho que eu caí de moto O Marcão tá falando aqui, ó Bem feito, você vai comer a maçã Vai comer a maçã da macumba e cai de moto Pode ser, uai Vixe, agora eu fiquei com medo, hein Mas também já caí também Tem mais detalhes E espero que não caia mais Né, motoqueiro? Tem um câmera aí que é motoqueiro Tá Tem um monte de motoqueirinha aí na TV, né? Muita mensagem aqui, hein? Que barriguinha Olha Tá falando da Kelly aqui O Renan de Marialva Mal apareceu aqui no vídeo Já apareceu a mensagem, hein? Ai, ai, ai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau